Você sonhou que se abrigava da chuva? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist de sonhos com chuva. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Sonhei que eu estava dentro de uma casa com pessoas desconhecidas. Tinha filhos também e do lado de fora chovia muito, mas a casa estava protegida e não molhava dentro. Bom, representa que você espiritualmente está se conduzindo dentro dos conformes, dentro de um padrão louvável, porque essa casa aí pode representar as suas crenças, pode representar a sua religião, a sua espiritualidade. Aí você estava lá dentro protegida. A chuva pode representar a opinião alheia. Sonhar que está dentro de uma casa com pessoas desconhecidas pode significar que você busca por proteção e segurança emocional na sua vida. A presença das crianças representa inocência e pureza. A chuva intensa por uma ou outra via também pode representar ali as dificuldades no lidar com emoções aí. Mas o fato de você estar ali numa casa protegida, sem se molhar, representa a sua capacidade de lidar com os obstáculos que estão pelo caminho. Você lida de uma forma eficaz para alcançar a estabilidade emocional. É muito importante a gente estar protegido quando está acontecendo um vendaval, uma chuva forte. A chuva forte, muitas vezes, representa a opinião pesada aí das pessoas. Muitas vezes você tem uma visão muito diferente da realidade que está no seu entorno. Você, às vezes, olha para o povo e vê a maioria com boas intenções. E a realidade pode ser o oposto. A casa é a proteção. Então, embora o povo é oposto, é adverso, de sua parte ali vai tudo bem, porque você está protegida. Você está protegida pela verdade. Você está protegida pela pessoa que você é, uma pessoa espiritual que busca a verdade. Porque quem não busca a verdade pode ter muitos problemas aí. E ali você estava protegida com crianças, então você está protegida pela própria inocência, pela própria pureza de espírito da pessoa que você é. Alegre-se e agradeço de coração se caía uma chuva forte no seu sonho e você encontrou o abrigo. As dificuldades não vão afogar você, muito pelo contrário. Você vai superar a todas as dificuldades. Quando você sonha que está dentro de uma casa, o que isso também pode representar? A chuva cai da fora e você está no abrigo, você está protegido. Então, isso pode representar que você terá que esperar o cumprimento de alguns prazos. Estar protegido da chuva dentro de uma casa tem muito a ver com tempo, ciclos. Muito provavelmente o sonhador aí precisa ter paciência e continuar confiando em si mesmo. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.